Entre idas e vindas, ela já tem 12 anos aqui em Portugal. É uma empreendedora que está com a corda no pescoço. Nós já falamos sobre isso, quem não assistiu o vídeo, eu vou deixar aqui e vou deixar aqui. Mas agora, nesse vídeo, eu vou apresentar para vocês quem é a Edna, a empreendedora da área de restauração que chegou aqui em 2001, em 2008 ou 2009, na crise, voltou para o Brasil, continuou na área dela e retornou agora em 2016. Vamos saber um pouco mais dessa história, dessa família? Vamos saber para que você que esteja em casa, assistindo esse vídeo, possa também se preparar e use, utilize a história da Edna, para de repente, na sua preparação, te ajudar de alguma forma. É o que eu venho falando, esse é o novo objetivo aqui do canal. Então, se você caiu agora de paraquedas e ainda não é inscrito, se inscreva, ativa as notificações, porque aqui são dois. São dois vídeos por dia. O primeiro, ao meio-dia aí do Brasil, e o segundo, às 18 horas. Sempre trazendo histórias de brasileiros que estão aqui. Histórias de sucesso, histórias de fracasso, alegria, tristeza, decepções. Enfim, tudo o que o brasileiro vive aqui em Portugal. Edna, mais uma vez, seja bem-vindo aqui. E me fala um pouquinho como foi a história lá em 2001. De onde você é? Você saiu de onde? Por que veio para cá, para Portugal? Eu sou de Belo Horizonte, Minas Gerais. Sou mineirinha. Eu vim para cá a primeira vez em busca de vida nova, como todo mundo vem. Já tinha aqui duas irmãs. E lá no Brasil, eu trabalhava numa área totalmente diferente, mas sempre gostei de cozinha. E aí, minhas irmãs, como estavam aqui, falaram assim, Edna, você vai vir para cá e você vai se dar bem na área da restauração, porque aqui tem muito restaurante, não sei o quê. Pronto, vim para cá em 2001, início de 2002, para trabalhar na restauração. E só que eu fui morar no Porto. Morei lá para lá uns oito anos no Porto. E fui trabalhando em restaurante e ver que a vida de imigrante não é nada daquilo que a gente imagina que é. Ver que trabalhar na restauração não é nada disso que as pessoas veem aí na televisão hoje em dia, que é a que a imagem hoje em dia vende. Esses chefes, 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 essas coisas, que não é nada disso. E nunca mais saí da restauração, Leandro. Virou uma cachaça, como a gente fala, né? Virou uma cachaça. Virou, 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 virou. Você virou empreendedora na segunda vez que você veio para cá, se não me engano, em 2017. Sim, sim. Em 2019, você abriu um restaurante em uma aldeia. Como é que foi essa experiência de morar em uma aldeia? Em Amares, não é isso? Eu não cheguei a morar em Amares, mas eu nem sei que loucura que me deu naquela época, mas eu vi porque eu vim de Minas. Em Belo Horizonte, a gente tem muito dessas coisas que tinha de restaurante, que é um casa, que você entra em chacras, e tem aquele restaurante, aquela coisa. E, de repente, eu deparo com um restaurante lá em Amares, que estava passando, e que era nesse estilo, que era um casarão, né? Um casarão muito bonito, que lembrava aquela coisa de Minas, e fiquei apaixonada por aquele casarão, que já era um restaurante, e fomos lá fazer um restaurante. Mas imagina você chegar numa aldeia, porque era em Amares, mas era numa aldeia mesmo, com um restaurante povo brasileiro. Restaurante povo brasileiro. Então, a gente não foi aceito assim. Eu tinha muito público, mas público brasileiro que saía de Braga para ir no restaurante, mas só ia ao final de semana. Durante a semana, era muito raro alguém ir, porque na aldeia tinha um restaurante, e eu era o segundo. Eu achei que eu ia ficar bem, porque o segundo restaurante na aldeia, imagina, mas não, eles eram completamente fiel àquele restaurante. Ninguém traía aquele restaurante, que já estava ali há anos, e não sei o quê. Então, o nosso restaurante, mesmo que eu cozinhe a comida portuguesa, mesmo que durante a semana a proposta era fazer comida portuguesa, a gente não foi bem aceito na aldeia. E aí, a gente ficou lá uns quatro meses, cinco meses, e encerramos. Eu não cheguei a morar lá, mas aí eu continuei aqui em Braga, continuando trabalhando em restauração, até agora, em 2020, quando eu resolvi de novo. Perdeu muito dinheiro nesse seu primeiro empreendimento? Muito. Basicamente, tudo que eu tinha, que eu tinha trago. Foi um tiro no pé. Tiro no pé. Basicamente, tudo que a gente tinha trago para Portugal, a gente tinha investido nesse restaurante. Foi uma loucura, foi aquela coisa, foi falta de planejamento mesmo. A sua família é composta de quantas pessoas? Quatro. Eu, meu esposo e dois filhos. Qual a idade dos seus filhos? Tem a Vitória, de 17 anos, e o Vitor, de 4. Esse já nasceu aqui, em Portugal? Não. Todos vieram comigo. A Vitória, quando veio, veio pequenininha comigo. Está me ouvindo? Entendi. A Vitória veio pequenininha e o Vitor também. Entendi. Mas vamos lá. Aí você deu esse tiro no pé no seu primeiro empreendimento. Durou cinco meses e tal. E aí você me falou que voltou. Voltou a trabalhar? Não, voltou para o Brasil. Voltou a trabalhar para outras pessoas. Ajudando pessoas a inaugurar restaurante. E como é que surgiu a questão da compra, da aquisição do Arretados, que já existia aqui em Braga, o Arretados. Como é que foi isso? O pessoal do antigo restaurante, o Arretados, eles já tinham sofrido aquele primeiro momento do lockdown. Eles tinham passado, o Arretados teve aquele lindo momento dele e tal. E aí eles passaram por aquele primeiro lockdown que foi janeiro, fevereiro, e aquela coisa. Eles passaram aquele lockdown todo e desanimaram. Voltaram para o Brasil e estavam passando aquele ponto. Até mandar... Deixa eu mandar um abraço aqui para o Claudinei e para a esposa dele. Pessoal, gente boa que eu conheci também. Está lá no Brasil, quentinho pelo menos. Mas aí eles estavam passando o restaurante e eles iam retornar para o Brasil. foi quando surgiu a proposta que eles me passaram o restaurante. E aí eu peguei o restaurante naquela esperança que a gente estava já saindo do final dessa tal pandemia. Né? Que as coisas iam começar a melhorar. O restaurante em si mesmo, durante agosto até dezembro, teve altos momentos, teve bons momentos. Porque tudo estava caminhando que a gente estava saindo. Eu lembro, fui algumas vezes no Arretate, lá já com você sendo a responsável proprietária. Já faço aqui o merchandise aí da Edna. O restaurante é muito bom, a comida é muito boa, comida realmente caseira. E o restaurante estava cheio. E quando a gente se falou agora, quando saiu essa notícia ontem, eu falei, cara, eu tenho que entrar em contato com ela porque vai ser tipo aquela briga do Mike Tyson que é uma porrada atrás da outra, pum, 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 e eu não sei se ela vai conseguir, se ela vai conseguir levantar. A tua família, teu marido trabalha em outra coisa, tuas filhas estão trabalhando? Meu marido também estava comigo no restaurante, né? Porque ele também é da área da restauração, ele também estava comigo no restaurante. Quando foi dando o final do ano que a gente viu que as coisas estavam começando a ficar complicadas, meu marido foi embora, está na França. E aí, meu marido saiu do restaurante para ir trabalhar fora. Porque, senão, aí eu ia falar, se uma hora dessa eu estava meio assurtada se ele estivesse em casa. Entendeu? E aí, quando foi no final do mês de dezembro, o meu esposo foi para a França, está lá trabalhando na França. Até passar essa loucura aqui em obra. Muita gente sai daqui e vai para a França trabalhar em obra, né? Pois. E aí, essa loucura, que aí, eu ainda, Leandro, não parei para pensar, mas eu sou assim, eu sou casca grossa. Não é com essa notícia que me diz que eu penso que eu vou desistir e que eu ainda não vou desistir, não. Lembrando, o que ela está falando é sobre um outro vídeo que nós fizemos, uma notícia que saiu. Então, eu aconselho a você que está aí assistindo esse vídeo, clica aqui ou aqui, eu nunca sei onde é, mas você vai poder assistir o que eu falei, o que a Edna falou. o que eu estava...? A comum. Música Música Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma